Eis aqui a serva do Senhor. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem meu irmão, paz e bem minha irmã, seja bem-vindo a nossa reflexão diária do Evangelho, saboreando a Palavra do Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje a Igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Celebrar Maria é também celebrar e reconhecer a graça de Deus que se derrama sobre todos os homens e todas as mulheres de boa vontade. Maria foi escolhida para a maior das missões, que é a de gerar e amar o Seu Filho Jesus Cristo. Missão essa que hoje se estende a nós no amor, no cuidado e no serviço aos mais necessitados. Maria foi privilegiada por ter sido poupada pela mancha do pecado original e assim na pureza do corpo e espírito conceber Cristo. Seu sim ecoa até hoje na humanidade inteira, sendo reverenciada como modelo de mãe e de mulher. Mãe, pois soube ensinar, e mulher, pois soube compreender o seu papel na história da salvação da humanidade. Maria é tão cheia de graça que se revestiu como num manto do próprio Deus. E ao se revestir do Espírito Santo, o mesmo Espírito a impulsionou a servir com coragem e generosidade, sendo ela a primeira a reconhecer ação de Deus ao testemunhar eis aqui a serva do Senhor. Abriu-nos novamente as portas do paraíso através de Seu Filho unigênito Jesus Cristo. Peçamos que a Virgem Imaculada rogue a nós a Deus e que nos guie em direção de Jesus Cristo, perseverando-nos no serviço e nos santos caminhos. Ó Maria, Imaculada Conceição, rogai por nós que recorremos a vós. Paz e bem. Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.